Vocês pediram, eu estou aqui tentando ficar meio texano, é óbvio que não consegui, mas tudo bem. Mas por que isso? Porque chegou o grande dia. Hoje vamos falar do timbre do mestre Steve Ravogan na pedaleira GT100. E por que não? E outras pedaleiras. Vamos falar sobre o conceito de como chegar ao timbre desse guitarrista, para mim, um dos melhores de todos os tempos. Vamos lá! 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 Aqui ó, já que eu coloquei um pouco de overdrive 32, vai depender do tipo de música que você vai tocar. Se for uma música mais pesada, com uma distorção mais pesada, você aumenta aqui o drive. Certo? Eu deixei aqui no 32, eu acho que 40 tá bacana. Aqui eu deixei, não deixei tão alto, né? Deixei 67 no Efect Level. E aqui não mexi em nada, ok? Você pode dar até um grauzinho aqui no bottom, pra dar um corpo a mais nesse Tuber Screaming. Legal, aqui já tá bacana. Chegou aqui, como eu tô ligando Line Fones, eu vou simular um pré. E como é um pré totalmente limpo, então se você estiver ligando no input do seu ampli, você não precisa simular isso, ok? Tô simulando aqui, tô usando o Natural Clean, com ganho no 30. O Tube Compressor, que é uma simulação da compressão da válvula, eu deixei mais dois. O Level 50. Aqui ó, eu timbrei de acordo com a minha guitarra. De repente, se você estiver usando uma Les Paul, por exemplo, você não deixaria o grave aqui, né? Porque ela já é uma guitarra bem grave. Então, toma cuidado com essa ecualização aqui, ok? Eu deixei mais grave, um pouquinho de médio, cortei agudo e a presença eu deixei aqui no 15, ok? Aqui não mexi nada e aí simulei o alto-falante original com o SM57. Liguei aqui e deixei 5 centímetros. Importante deixar o mic level no 100, porque você está simulando o microfone, ok? Outra coisa que eu fiz é colocar um ecualizador aqui só pra fazer um corte. Tá tudo fletado, ok? Eu tô fazendo um corte de 60 Hz low-cute e de 6kHz, 6.3kHz no high-cute. Beleza? Vamos pra frente. Coloquei um delayzinho analógico aqui, ó. Desligado, que eu vou ligar aqui com a cell. Coloquei uma figura, uma semicolcheia pontuada. 22, 36, flat, 100, ok? Tá desligado. Mas é só pra quando eu quiser um delayzinho, né? Eu tenho na mão um delay aqui. E aí o reverb que eu usei é o How, ok? 5.15, 49. E aqui você pode até pôr um pouco mais, eu achei que tá com um pouco. Uns 20. É só pra dar um tempero, aquela ambiência, né? Pra você sentir que o ampoule tá ali do seu lado, ok? Se o seu ampoule já tiver um reverb de mola, Eu te aconselho a usar o reverb do seu ampoule, ok? Então ele vai ficar ligado. Fechou. Vou salvar só pra garantir. E aqui eu vou rapidinho mostrar pra vocês como eu fiz esses assigns. O primeiro, eu selecionei o acel, ctrl, on, toggle. E coloquei delay on, off. Pra ele ligar meu delay quando eu pisar aqui, certo? O segundo, eu liguei e coloquei phase loop. Que eu já desativei lá no system, né? Só você vir aqui no system, phase loop e desligar a função dele. É muito simples. Liguei ele aqui, toggle. E coloquei fx1. No fx1 tá meu tuber screaming, né? On, off. Bacana. Aqui no assign 3, eu coloquei on, phase loop, toggle. E coloquei o ns1. Que é o node supression 1. Que vai ligar só quando eu ligar meu tuber screaming. Bacana? Aí você vem e sempre salva, né? Então você vai ter 3 timbres em um. Lembra do vibrato, da agressividade, pra você conseguir esse timbre. Quando você paletar uma corda, tenta paletar várias, né? É claro que a pretensão nossa é querer tocar a Ghost Revoca, né? Ele foi o único. Mas a gente pode realmente pegar como referência e absorver essa energia que ele tinha pra tocar, né? E o que eu acho mais interessante nele, tocando ao vivo, é o cara improvisar sem errar uma nota, sabe? Isso aí foi algo que sempre me impressionou nele. Tocando de um modo muito visceral, né? Com uma... Algo assim, único mesmo, né? Uma energia muito forte. Mas com uma concentração, com uma entrega à guitarra. Que é louvável, né? Maravilhoso de ver. E isso a gente pode absorver. E, né? E acrescentar isso na nossa música. E aqui, ó. Eu vou no phase loop. Eu vou ligar lá o noise suppressor. E o tubo scream. Para um som mais... Esse é o do braço. Do braço e do meio. E aí, quando o bicho pegava mesmo, ele jogava lá pra ponte. Vira que tá uma distorção mais limpa também. Se você quiser mais agressividade, aumenta lá o drive do tubo scream. E aí, por minha conta, eu coloco aqui um delayzinho. Caso você queira. Funciona tanto com o tubo scream quanto sem, né? Ok, galera. Qualquer dúvida, chama nos comentários aí. E é isso aí. Bom, galera. Vou depor meu chapéu de novo. Ele não cabe direito na minha cabeça. Mas tudo bem. Eu gosto dele. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa nos comentários o que você achou. Se você tem vontade de aprender o timbre de outros guitarristas, que a minha ideia é fazer uma série de vários guitarristas importantes, né? No mundo da guitarra, que influenciaram principalmente na questão do timbre, né? Então, isso vai ser bem bacana. Deixa nos comentários aqui, que depois eu vou fazer uma seleção. Já tem alguns que eu já tô planejando, né? Que já pediram aqui nos comentários. Mas, quem sabe, seu pedido entra aqui nos vídeos, ok? Então, eu sou o Vander Ponzo. Me segue lá no Instagram, pra gente fazer uma interação bacana, se conhecer melhor. Isso eu acho muito importante. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E até o próximo vídeo. Valeu!